A militar do governo começa a reagir a ataques seguidos de Olavo de Carvalho pela internet. O ministro da Secretaria do Governo, General Santos Cruz, afirmou à Folha de São Paulo que falas recentes evidenciam um desequilíbrio do guru do bolsonarismo. Pois é, ele vinha, Olavo de Carvalho, atirando contra o vice-presidente Hamilton Mourão e havia uma dúvida se os militares sairiam em sua defesa. Mourão andava um pouco desgarrado dessa ala dos ministros militares mais próxima do Bolsonaro. Essa ala que serviu no Haiti, que é uma ala muito fechada em torno de si mesmo. Mas agora, com essa entrevista do general Santos Cruz, se vê que a ala militar está toda fechada com o vice, que não vai aceitar mais esse tipo de ataque. Onde que essa briga entre olavistas e militares se dá com mais desenvoltura? Se dá no Ministério da Educação. Ali, há vários ex-alunos do Olavo de Carvalho e há também vários militares, por algumas contingências. Militares ligados a igrejas evangélicas, militares indicados por esse grupo aí, dos evangélicos, e eles estão em guerra. Então, agora, o general Santos Cruz, que é alguém que não é de dar muitas declarações, mas é muito próximo do Bolsonaro e do general Heleno, sai em defesa do vice, sai em defesa dos militares e dá essa declaração bastante forte. É, precisa combinar a ala militar do governo com o presidente Jair Bolsonaro, pois no domingo, na visita aos Estados Unidos, naquele jantar que foi uma verdadeira missa negra, sentou ao lado do presidente da República, esse sujeito que se autoproclama filósofo. Ele parou na primeira série do ginásio, ele pode se proclamar o Pelé também, mas ele não é nem filósofo e nem professor, portanto não pode ter aluno, né? Porque a condição sine qua non de se ter um aluno é que tenha professor. Como ele não é professor e não é filósofo, ele na verdade não passa, eu chamo ele de Jim Jones da Virgínia, que é o mínimo que eu poderia chamar, porque tem linguagem de marginal, usa xingamentos, palavrões, constantemente atacando membros do governo, exército, generais, vice-presidente da República e quem diverge dele. Eu não posso usar uma expressão aqui porque é no horário e porque aqui não tem linguagem de marginal. Esse senhor é um marginal, agora é inaceitável, inaceitável que o presidente da República tenha ao seu lado um marginal e elogie o marginal como referência para o Brasil. O marginal que só fala palavrões, né? Que é um sujeito considerado louco por todo mundo que o conhece, não é de hoje, há décadas e tal. E pior, esse marginal, esse cidadão aqui, esse Jim Jones da Virgínia, indicou dois ministros para o governo, que são fontes constantes de problema, na educação e nas relações exteriores. Esse marginal é necessário, ou o governo quer governar o Brasil ou fica ligado ao marginal. O presidente Jair Bolsonaro é que vai decidir com quem ele quer ficar.